Olá pessoal, olá a todos meus amigos, minhas amigas aí, todos meus amigos, tô aqui fazendo meu almoço, não mostrei eu fazendo, eu fiz um macarrãozinho com aquele temperinho, como é que chama aqui, tempero Isabela? Eu esqueci aqui, temperinho. Ah, aqui tem uma carne coloral, né? Coloral. Aqui tem uma carninha picadinha de carne de porco, tá no fogo também, já tá quase pronto. E a comidinha hoje é simples, tá pessoal? Não tem nada assim de coisa não. O arroz tá aqui pronto, uma farofa com couve e eu trimperei ela com alho. Nós temos bastante alho aqui, né? Temos bastante alho, né? Uma cebola gigante, tudo tirado aqui do quintal, né? Então nós temos bastante, hoje nós temos uma comidinha bem simples e feita com coisas naturais, com coisa aqui do meu quintal mesmo. Não foi preciso nem eu ir no mercado pra comprar nada. Agora daqui a pouco tá pronto. E vamos aqui, o feijão já tá aqui fervendo. Amém? Olha. Feijão é uma delícia, né? Muito bom. Então daqui a pouco nós vamos almoçar. Então por isso que eu não mostrei pra vocês, porque a comida hoje é comida simples, né? E assim não tem nada assim de diferente. Deixa eu abaixar o fogo aqui. Enquanto a comida vai fazendo aqui, eu vou passando roupa. Daqui a pouco a gente volta. Eu volto. Pessoal, meu almoço já está pronto. Olha aí, ó. Arroz. Um feijão. Bem simples. Uma farofa, macarrão e uma carninha picadinha. Picadinha de carne de porco, né? E agora a gente vai a... E a farofa. Bem simples. Rápido. Porque é uma coisinha bem simples, bem rápido, né? Então hoje eu não quis fazer muita coisa aqui. Senão a gente acaba ficando toda a vida na cozinha. A gente quer descansar um pouquinho, né? Então agora eu vou arrumar meu prato. E vou montar meu prato e mostrar pra vocês aí, tá? Pessoal, olha o meu prato. Como que ficou. Bonitinho, né? E agora a gente vai almoçar. Esse delicioso... Essa deliciosa comida. Esse delicioso almoço, né? Eu não sei. Eu vou... Acho que caiu alguma coisa. Acho que é um limão. Esse é meu almoço simples. Mostrando pra vocês. Agora a gente vai almoçar. E oferece esse almoço pra todos os meus amigos. Pra todos aí. Um domingo abençoado pra todos. E que vocês escrevam. Deixem o seu joinha. Seu like. Que vai me ajudar muito a postar mais vídeos e mais vídeos. Bom? Um beijo pra todos. Estou muito feliz. Que vocês tenham ido lá. Muitos que têm, né? Passado por lá e deixado o seu joinha, né? Então hoje eu tô fazendo diferente. Não tá eu sentada na mesa. Porque eu quero fazer uma coisinha diferente. Assim. Pra mostrar pra vocês, né? Como eu montei o meu simples almoço de hoje. Um beijo pra todos. Tchau. Tchau.